Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo de recebidos, eu vou mostrar pra vocês o que a Classique Importados, parceira aqui do canal, me mandou. Então tem creme, tem perfume, enfim, um monte de coisinhas legais, fragrâncias assim que eu tô doida pra fazer resenha, tô doida pra mostrar que são lançamentos, são perfumes que eu queria há muito tempo. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês. Vamos conferir? Então vem comigo! Se você tá chegando agora aqui no canal, já sabe, seja bem-vindo ou bem-vinda, esse é um canal de perfumaria, são sempre seis vídeos por semana, eu sou a Nanda Teixeira, que falo sobre perfumes e também tem um espaço aqui no canal, que é o Nanda na América, que eu dou dicas, mostro coisas engraçadas, curiosidades, falo de lojas, passeios, enfim, tudo da América, né, dos Estados Unidos, tá bom? Começou há pouco tempo, né, mas vai crescer cada vez mais. Mas o canal é de perfumaria, tá certo? Então, gente, a Classique Importados, que é parceira aqui do canal, me mandou uma caixinha e recheada com várias coisas muito bacanas, coisas que eu uso aqui nos Estados Unidos, mas que vocês, através da Classique, podem comprar aí no Brasil. Eu vou começar primeiro pela linha de corpo, eles mandaram algumas novidades, algumas coisas bem interessantes, que eles não trabalhavam, mas agora estão trabalhando, e a primeira delas é Victoria's Secret. Então, eu sempre falo de Victoria's Secret aqui no canal, nas minhas viagens a Nova York, e eles mandaram essa fragrância, que é a Bare Vanilla, e eu comecei a usar já. Eu não tinha esse lotion, né, esse body lotion, que na verdade é o Fragrance Lotion, e eu tinha só o Splash. E eu até falei com vocês, na época que eu comprei, que muita gente sentia a falta do Vanilla Lace, né, que era a fragrância de baunilha da Victoria's Secret. Numa das minhas vindas a Nova York, eles tinham acabado de lançar essa aqui, que é a Bare Vanilla. Não sei se tá dando reflexo, mas qualquer coisa vai estar aqui no box de informações, ou aqui embaixo, eu vou escrever direitinho. A Bare Vanilla veio assim, meio pra substituir o Vanilla Lace, né, e na minha opinião, tem um cheiro muito mais gostoso. Ela tem flor de maçã, ela tem bastante baunilha, então basicamente, é um cheiro de baunilha muito puro, muito, nossa, muito sensual, muito doce, muito pra formiga, ai, aquele cheiro de baunilha. Só que ele tem esse toque, né, da flor de maçã, que dá uma sensualidade, dá uma coisa assim nele, que não fica só aquela baunilha enjoativa, porque até eu, que amo uma baunilha, também não é toda baunilha que me deixa feliz. Tem baunilhas e baunilhas. E o Vanilla Lace, eu particularmente, já não aguentava mais sentir o cheiro. Pois bem, a Victoria's Secret lançou essa daqui, que é da linha regular, então o ano inteiro vocês conseguem, ai, derramei aqui um pouquinho, volta pra cá. O ano inteiro vocês conseguem comprar, e, na minha opinião, é uma delícia. Pra quem não lembra, eu fiz resenha aqui no canal, mostrei, comprei a da Victoria's Secret, e esse era o Splash, o Bare Vanilla. Eu até sorteei já o Bare Vanilla várias vezes, sempre sorteio, inclusive, vou fazer sorteios, tá? Não esqueci de vocês, vai ter sorteio de Pink Sugar, lembra? A minha promessa de um Pink Sugar por mês. Vai ter um monte de sorteio legal, e eu vou sortear mais o Victoria's Secret, Bath & Body Works, e o Bare Vanilla é um que, com certeza, eu vou continuar mandando, porque vale muito a pena, pra você que tá me assistindo, e que é uma formiguinha. E aí, claro, ainda falando para as formigas, tem as formigas que gostam muito de baunilha, e adoram coco, né? Coco também é outro ingrediente aí, da nossa confeitaria perfumística, que faz muito sucesso. E eles mandaram esse aqui, que é basicamente o Coconuts, que é Vanilla & Coconuts, né? Que é o Vanilla e Cocô. É perfeito. É uma mistura perfeita, perfeita. E olha que eu vou confessar a vocês, mas eu não sou tão fã de fragrâncias, assim, de coco, não. Não sou. Mas essa aqui, eles souberam mesclar muito bem o coco na medida certa, com a baunilha na medida certa. Então mais uma fragrância daquelas, da Victoria's Secret, extremamente docinha, sensual, da maldade, perfeita aí pra quem quer arrasar. E uma coisa que eu acho muito legal, olha, é bem aquosa, não é melequenta. Essa daqui, vocês podem ficar sossegados, que não vai deixar a pele de vocês fazendo nheque-nheque. Não deixa. Muito pelo contrário. Desde o Brasil que eu usava, e olha que eu morava no Rio, né? Tava lá naquele calor, e mesmo assim, eu consegui usar de boa esses produtos aqui, porque eles são super levinhos. As manteigas, né? Manteigas, assim, por exemplo, Body Shop, eu já não usava tanto. Mas esses aqui são uma ótima pedida. Tá bom? Esse próximo creme aqui vai surpreender muita gente que me conhece, que me acompanha, porque sabe que eu sempre usei o perfume Angel como referência de um perfume que eu não consigo gostar. Mas, também quem me acompanha aqui deve lembrar que uma vez, eu no Free Shop, eu fui comprar o Angel Mousse e eu ganhei um sachê do hidratante do Angel. O hidratante corporal do Angel, tradicional. E o hidratante, esse é legal, esse eu curti. E eles me mandaram, a Classic me mandou também o hidratante, o creme corporal perfumado. O perfume corporal, é um body lotion perfumado com o cheiro do Angel. E esse eu posso dizer que eu consigo usar numa boa. Ele é maravilhoso, bem com essa cara poderosa, né? que tem o Angel. Esse eu consigo usar tranquilamente. Tá? Aliás, eu consigo até aliar. Dá pra fazer a misturinha, eu gosto muito de fazer misturas de creme perfumado, corporal, com perfumes que não tenham nada a ver. Por exemplo, o da In The Box, eu pegava o Scandalous e misturava com, sei lá, Armani Code. Eu fazia minhas misturas e ficava super bom. Então esse aqui, deixa eu botar, vou botar aqui no braço. Esse aqui, ele também, ele é bem leve, tá? Ele é bem aquoso e o cheiro, gente, o cheiro disso aqui não precisa de perfume. Não precisa. Não precisa. Então, você quiser, sei lá, você vai sair, passou o hidratante, você quiser dar só uma acertadinha no perfume, beleza. Mas se você estiver na correria ou, enfim, não quiser gastar o perfume, pode usar tranquilamente esse creme, esse body lotion aqui do Angel que você, ele é muito forte. Bom, o Angel já é um perfume super forte por natureza. O body lotion, né, não poderia ser diferente. Então esse é outro produto. O que é esse aqui, gente? Vamos ver. Ah, eu sou um, uma propagandinha. Eu já recebi essa propaganda outra vez. Então, esse é outro produto que vocês encontram lá na Classique, tá? E qual o esquema da Classique? É vocês, eu vou deixar os contatos aqui que é do WhatsApp, né, deles. Então vocês podem solicitar orçamento, mas falem que vocês viram aqui, tá? Não tem cupom de desconto por enquanto, eles já estão fazendo site, vai ter um super site com lançamento com um monte de produto bacana. Mas, enquanto isso, vocês falem, ó, vi no canal da Nanda, quero meu desconto, quero meu desconto, me dá desconto aí, que aí eles vão fazer um preço mais em conta ainda pra vocês. Ok? Então, esse Angel, gente, ele é maravilhoso. inclusive muitas marcas, né, que fazem hidratantes corporais cheirosos, né, fazem esses cremes perfumados, na verdade, se inspiram nesse do Angel, porque é referência. É total referência, faz muito sucesso. Aqui nos Estados Unidos, nessas lojas de departamento que você tem os kits de perfume, o do Angel, assim, sai que nem água no deserto. Então, vale super a pena. seja pra você uma pessoa que já usa o Angel ou que não usa e que queira usar esse aqui com algum outro perfume doce, seu de sua preferência também. É super legal fazer esse mix, tá? Os perfumes que eu recebi são três perfumes bem diferentes que eu já estou testando simultaneamente. Já saí, já fui almoçar fora, já fui pra academia, já saí à noite, mas é claro, tô tendo a paciência, eu quero fazer todos aqueles testes que eu gosto de fazer pra trazer aqui uma resenha bem certeira, tá bom? Mas nas próximas semanas vocês já vão poder conferir. O primeiro é um que eu já falei aqui também que eu não curtia, experimentei uma vez rapidamente na Riachuelo, não gostei, quer dizer, não é que não gostei, mas me sou meio estranho e hoje eu tô amando, tô super curtindo, assim, de verdade, eu acho que aquilo que eu falo, não julguem o perfume pela primeira borrifada, pelos primeiros segundos ou minutos, deixe o perfume evoluir, se mostrar pra vocês. E é Olympia, né, de Paco Rabanne. Esse perfume aqui, ele é um perfume de assinatura, ele é um perfume pra uma mulher que realmente sabe o que quer, que gosta de ser marcante, uma mulher vaidosa, eu não vejo esse perfume aqui numa mulher que não seja vaidosa, é pra uma mulher segura, muito segura, muito mesmo, eu tenho inclusive uma amiga que ela é advogada, poderosona e tal, e ela usa esse aqui, esse que é o perfume dela, então eu já imagino ela super poderosa trabalhando com esse perfume, e o Olympia, tem esse vidro aqui que tá dando um reflexo danado na minha ring light, ele é um perfume que assim, o coração dele, a alma desse perfume é baunilha com sal, e eu acho que aí foi que eu comecei a querer entender melhor, porque é um perfume que tem coração de baunilha com sal, né, bom, é diferente, mas ele tem, nas notas de saída, ele tem tangerina verde, ele tem jasmin aquático, tem a flor de gengibre, ele tem um ambar gris no fundo, que faz ele ser muito marcante, então é um perfume que você passa de manhã e teoricamente, né, tô fazendo meus testes, mas teoricamente você fica o dia inteiro muito cheirosa, é um perfume muito sedutor, muito poderoso, que sem dúvida alguma vale muito a pena conhecer, mas a princípio assim, né, não é um perfume que eu recomendo de dar blind, comprar no escuro, sem testar, sem de repente experimentar o da amiga, comprar um decam, qualquer coisa assim, mas é um perfume apaixonante, então logo logo vai estar aqui a resenha completinha dele pra vocês, e vamos ao outro perfume que eu recebi, um que eu fiquei de olho, namorei ele na Riachuelo, fiquei namorando assim, senti o cheiro sem levar muita fé, porque tinha chegado há pouco tempo lá na loja, a vendedora falou assim, ai, não, não, eu senti, o Cipassione, Giorgio Armani, e eu fiquei assim, ai, eu não gosto do C, né, não gosto, eu sei que faz muito sucesso, mas eu não curto, aí eu falei, sabe quando você já vai meio no preconceito, eu falei, hum, acho que eu não vou curtir não, não gosto do outro, pois bem, esse aqui, eu adorei, adorei, que perfume classudo, também estou fazendo todos os testes, perfume super elegante, ele é um floral frutado, tô com a colinha daqui, porque ainda não, né, tô estudando ele ainda, mas ele é um floral frutado, ele tem pimenta rosa, tem pera, cassis ou groselha preta, tem toranja, o coração dele é muito sensual, muito floral, com rosa, jasmin, eleotrópio, tem o abacaxi, e o fundo dele tem uma doçura, né, ele tem a baunilha, mas ele também tem âmbar, tem o cedro, tem o patchouli, ele é um perfume muito, muito sedutor, e classudo, elegante, conhece a assinatura Armani, de ser, e aqui nos Estados Unidos ele tá fazendo bastante sucesso, já vi alguns kits dele, enfim, ah, isso aqui eu vou até passar um pouquinho, gente, que perfume, esse aqui entra na categoria, perfumaço, aço, 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 sabe, eu vou fazer um vídeo só de perfumaço, aço, 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 tipo, Lanterdida de Vanshee, esse aqui, ó, pronto, tomou conta aqui do ambiente, esse entra nessa categoria, tá, então, também, semana que vem já vai ter, pelo menos um dos três aqui, eu já garanto a vocês no canal, tá, sem dúvida alguma, e aí depois eu vou, ai, gente, ele é muito bom, ele é muito bom, muito, esse é apaixonante, de verdade, agora, o perfume que eu deixei por último aqui, pra mostrar, é um que eu estava namorando, ó, há séculos, e tem motivo, porque, o parentezinho dele, é o meu perfume assinatura, o perfume que eu mais amo na vida, que é o Lanuit Tressor, da Lancome, então, eu estava, assim, desesperada, apaixonada, inclusive, desde o dia que eu comprei o Lanuit Tressor, da Lancome, tinha chegado, o Lanuit Tressor, o Alafoli, e, tinha que escolher um dos dois, né, pessoa, né, não dava pra levar os dois, e a vendedora me mostrou, o Alafoli, eu levei o Tressor, tradicional, mas, esse aqui ficou, na minha mente, no meu coração, e na minha lista, de desejo, ele segue, ah, esse mesmo formato, de joia, essa coisa, de suspirar, de suspirar, que tem o Lanuit Tressor, então, o Alafoli, ele tem uma brincadeira, muito, assim, você sente, assim, você sente, a essência do Lanuit Tressor, só que, com uma pegada, uma pegada, um pouco diferente, uma brincadeirinha, a mais, ele é um oriental baunilha, ah, só que, como eu falei, dessa brincadeirinha, ele tem, por exemplo, no início, né, na nota de saída, ele tem a groselha vermelha, ele tem pimenta rosa, ah, ele tem pergamota, também, tem bastante baunilha, enfim, ele é um perfume, também da maldade, também maravilhoso, ah, é uma outra obra-prima, da Lancome, com rosa da macena, com jasmin, com peônia, tem a baunilha de fundo, é uma mistura, que vale, muito a pena, vocês conhecerem, sentirem, e eu, tô apaixonada, assim, apaixonada, esse vidro, que ele é, ele é mais cor de groselha, assim, né, ele tem essa cor, ele é muito bonito, é, tem um lacinho aqui também, é uma joia, é uma joia, eu fiquei muito feliz, já que ela sei que tem me mandado, então, esse aqui, eu não sei nem por onde começar, sabe, que são três perfumes, que eu queria muito, então, cada dia, eu tô saindo com um, tô experimentando um, mas, vocês até podem deixar aqui, nas sugestões, qual que eu devo começar, sabe, qual deve ser a primeira resenha, esse, o Cipassione, Jorge Armani, ou Olympia Paco Rabanne, o Olympia Paco Rabanne, já é o mais tradicional, já tá no mercado, há mais tempo, o Cipassione, eu acho que é o mais novo, né, mas esse aqui, ai, não sei, são três estilos completamente diferentes, mas, que ganharam o meu coração, e que, enfim, eu vou querer secar o frasco, com certeza, então, é isso, gente, foram os produtos que a Classique me mandou, obrigado, equipe da Classique, como eu falei, eu vou deixar todas as informações da Classique aqui, vocês podem confiar, os produtos são 100% originais, conheço o dono, então, eu posso falar com propriedade, que sim, trabalho honesto, os preços são muito bacanas, é, enviam, né, pra qualquer lugar, tem esquema de parcelamento, tem um monte de coisa, assim, pra facilitar a vida, pra facilitar a vida de quem quer comprar, tá, então, eu vou deixar o contato aqui, não esqueça de falar que viram aqui no canal, pra ter um preço realmente diferenciado, tá, pra ter um desconto muito bacana, certo, então, se inscreva aqui no canal, me sigam lá no Instagram, Nanda Teixeira Oficial, um beijo bem grande, até o próximo vídeo, e tchau, tchau, tchau,